A política é um assunto que facilmente divide pessoas. Uns se dizem de esquerda, outros se dizem de direita, outros se dizem de centro. E no meio de tantas visões diferentes, é comum que os diálogos se inflamem, criando um cenário de ofensas e ataques pessoais. Diante da polarização, não importa o governo que assuma, ele já chega ao cargo com inimizades declaradas. Os cristãos, como cidadãos responsáveis, precisam exercer seu direito a voto de forma madura. Porém, é fácil ver religiosos desequilibrados se envolvendo em políticas partidárias, violando diversos princípios bíblicos ao espalhar ódio e mentiras. O equilíbrio é muito necessário no campo da política, para que haja o respeito para com todas as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como nós pensamos. Um exemplo bem interessante deste princípio pode ser visto no capítulo 47 de Gênesis. Nesta sessão, encontramos José apresentando sua família para Faraó, o imperador do Egito. Apesar dos egípcios terem preconceito com os pastores de ovelhas, a família de José foi bem recebida, tanto que além de Faraó manter a palavra permitindo-os ficar em Glósen, também constitui-os como chefes dos gados que possuía, tornando-os pastores oficiais do supremo comandante da nação. Outro aspecto que merece destaque é o encontro do ancião Jacó com o Faraó. Apesar de estar diante de um governante pagão, o qual fazia parte de uma história de opressão para com sua família, Jacó rogou sobre ele as bênçãos de Deus, no verso 10 lemos. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. A primeira e a última coisa que ele fez foi abençoar o rei em nome do seu Deus, pois apesar de Faraó ser um governante pagão que adorava vários deuses falsos, ele foi usado pelo Deus verdadeiro para cuidar de Jacó e sua família, proporcionando um ambiente ideal para que o povo de Israel se multiplicassem, sem os riscos da influência cultural do Egito e de casamentos multirraciais. Isso nos mostra que Deus não usa apenas pessoas fiéis que exercem posições de autoridade para realizar seus propósitos, mas também usa líderes incrédulos como Faraó, Ciro e Nabucodonosor. Por isso, quando nos encontramos com pessoas com posições de autoridade, mesmo aqueles que não partilham de nossa fé ou da mesma visão política, devemos aprender a agir como Jacó, oferecendo-lhes a bênção de Deus, pois até eles podem ser instrumentos para o bem. Amém.